Então galera, hoje vai ser aqui futebol com os crias, está aqui o Rondinei, jogador de Free Fire da Cidade Leopoldina, já segue ele aí no Instagram galera, flamenguista nato, muito feliz com a fase da sua atual aí. Pra caramba. Como é que é seu Instagram? Meu Instagram é foglenda444. Segue ele galera, vamos ver se ele vai imitar hoje. O profeta tatuado, com seu cabelo cortado. Romenig, filho do Zé aqui também, de volta nesse rachão, aqui as estrelas no banco ali. E o Juninho que está aqui tentando limpar a quadra galera. Vocês podem ver a quadra está numa situação precária. Quem viu no último vídeo do Ida galera, ele jogando barro, esse barro galera secou. Olha só galera, está saindo pedra da... barro virou pedra mano. Mas fazer o que? A gente vai ter que jogar, depois a gente mete a inchada aí. Você vai jogar também? Esses caras estão aí de fora, para poder entrar num rachão. Galera, estou aqui no pique do Ronaldinho. Como vocês sabem, o Ronaldinho está preso. Então a minha meta nesse vídeo aqui é tentar fazer 5 gols e dar 6 assistências, igual ele fez no presídio. Tem uma contratação nova aí não. É, ué. O nosso profeta me tirou do time, anexo. Coleu o Android, cara. Coleu o André, ué lá. Bora, bora. Oi, 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 oi. O meu, oi. O meu, oi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.